Que bem, não quero nublado. Bom, eu tinha o level 16, só que agora não tá lindo, que legal, olha que legal isso. Bom, eu pretendo não cair, tá? Eu pretendo não cair, porque se eu ficar quieta, é porque eu estou me concentrando, me desculpe, tá bom? Me desculpe, é porque eu vou ficar quente nos momentos, aí se você falar, poxa, por que a Sofia tá ficando quieta desse jeito? É porque eu estou ficando meio concentrada, tá? Então, bora lá.